Viu de Campo Gerais, realizou uma operação para cumprimento de mandado de busca e apreensão e combate ao tráfico de drogas. Deixa eu ver se... Nó! Nó! Como diria o Rafael? Rafael fala nu, né? Nu! Olha aí, moeda, notinha de 5, notinha de 20, de 100, de 50 e de 2. De 200 não tá tendo não, rapaz. De 200 tá ruim até pra moçada do rolo. Põe no ar. De acordo com a polícia, a investigação começou depois da prisão em flagrante de um suspeito por tráfico e associação ao tráfico de drogas pela PM. A polícia civil, após o flagrante, continuou a investigação e conseguiu apreender 1.444 pinos de cocaínas pronto para a venda, 3 barras de 1 quilo de maconha e mais outras duas porções grandes da mesma droga. Aproximadamente 70 quilos de pasta base, munição, 4.734 reais, além de duas motocicletas e um automóvel relacionados aos investigados. A operação teve apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Rapaz, gente. Rapaz, gente.